De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tuano Gamer, se você ainda não faz parte das redes sociais os links estão na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nada e torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês pra ajudar o canal a crescer. Hoje eu trago pra vocês o jogo mais aguardado do ano de 2020, Cyberpunk 2077. Os testes do vídeo de hoje eu vou fazer no notebook Acer Aspire 3, com Ryzen 5 2500U, 16GB de memória RAM, trabalhando a 2400MHz DDR4 e vou usar a APU Vega 8. Lembrando que também vou utilizar os softwares de desempenho pra aumentar um pouco o TDP, travar os clocks da CPU a 2.8 GHz e deixar bem estável ali os clocks da VH8 a 1100MHz. Se você quiser descobrir como faz isso, tem aí a playlist na página principal desse notebook. Dá uma conferida lá, lembrando que é por conta e risco, tá galera? Vamos lá então, as configurações gráficas. Eu vou começar daquela forma modesta de sempre, né? 1.366x768 a resolução. E vamos trabalhar aqui na qualidade mais baixa possível. É, no início de gameplay fica difícil, né? A gente conseguir atingir os 30 FPS, que era de se esperar. Esse jogo é um jogo pesado, né? Então ali a gente fica com dificuldades. Vamos lá, vamos mexer um pouco aqui nas configurações gráficas e pode levantar a mão pro céu, porque esse jogo tem o FidelityFX e tem também a resolução, né? A escala de resolução que, nossa Deus, todas as desenvolvedoras, por favor, coloquem escala de resolução. Isso ajuda muito o PC Gamer de entrada e notebook e é o que nós vamos usar aqui. Beleza galera, se a gente ativa o FidelityFX e a gente usa aqui uma escala de resolução entre 65% e 70%, aí a gente consegue já atingir uma boa taxa de quadros, levando em consideração que é um jogo muito pesado, né? Estão lhe falando, mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade, amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa setenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevivem um ano, isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. O jogo está rodando bem, mas reparem que usa muita memória, né? Então se você tem apenas 8GB, esquece. O jogo está muito pesado, né? Eu não aconselho se você tiver apenas 8GB. E outra questão é que perceba que parece que tem um problema de driver aqui, né? Porque a Vega 8 fica oscilando. Eu já vi algumas vezes isso acontecer. Ela não ficar 100% de uso. Se ela ficasse 100% de uso todo o tempo, eu acho que a gente não cairia abaixo dos 30fps. Mas reparem que o percentual de uso dela fica tendo uma oscilação ali. E é exatamente os momentos em que cai. A gente tem dropping frames, né? Nem fudeu. Não, 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 não. Legal, as coisas estão fluindo bem. Vamos tentar ir para uma parte, vou fazer as edições aí, né? Para a gente ir para uma parte mais movimentada realmente de mundo aberto. Na cidade principal aqui, Night City, né? Vamos tentar pegar um lugar onde tem muitos NPCs para a gente ver o que acontece. É, o que eu temi aconteceu. A gente agora está com muito problema aqui. Eu já estou na parte da cidade. Perceba como agora estamos com dificuldades. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada se tem algum driver mais atualizado e ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa performance. Olha só, eu dei uma pesquisada aqui no Adrenaline, né? O software Adrenaline. Eu estou usando o 20.11.1 e já tenho o 20.11.2. E isso provavelmente com alguma melhora para o Cyberpunk 2077. Vamos baixar ele, instalar e ver se a gente consegue uma experiência mais estável na parte ali principal de Night City. Legal, de volta aqui. E realmente a gente continua ainda com aquele problema de utilização da Vega 8. Mas agora está mais estável, tá? Eu não estou tendo aqueles engasgos tão pesados como estava acontecendo com o driver anterior. Então realmente já deu uma melhorada. Mas ainda precisa sair algum patch, mais algum driver. E talvez a gente consiga uns 30 FPS bem estável. Mas já está dando para jogar, tá? Não está nada assim entendendo as limitações do notebook e está indo bem. Legal, vamos pegar um carro aqui e dar uma volta. Também é uma experiência interessante para a gente fazer. Olha, mas esse notebook está me surpreendendo. Estamos agora finalizando o ano 2020 e ele é guerreiro, hein? Rodou praticamente tudo, né? O ano 2020 tem uma playlist bem legal para vocês conferirem aí. E bom, esse foi o primeiro teste de Cyberpunk 2077. Vai ter vários agora testes com outros setups, outras placas de vídeo, outras CPUs e também nos consoles. Então não percam. Fiquem atentos aí no canal. Ative o sininho de notificações. E caso você perceba que o YouTube não está te notificando, entra aqui no canal porque vai ter muito vídeo de Cyberpunk 2077. Beleza? Aguardo vocês então na próxima. Valeu! Tchau, tchau! E aí, acorda!